Muito bom dia povo de Deus, a paz sem o Brasil, a paz sem o mundo Uma ótima sexta-feira pra você, onde quer que você esteja Deus te abençoe, te proteja, te guarde e te livre do mal Mas um dia se inicia, e vamos iniciar esse dia da melhor forma possível Falando com nosso Deus, porque se deitamos, dormimos e acordamos É porque o Senhor nos sustentou, vamos orar? Pai, nós te bendizemos, exaltamos e glorificamos o teu nome Deus E aqui queremos agradecer a ti por mais este dia Essa oportunidade que o Senhor nos concede, obrigada Deus pelo ar que inspiramos Pelo pão de cada dia, pela tua doce presença Espírito Santo de Deus, perdoa-nos Deus Meu Deus, os nossos pecados cometidos por atos, palavras, pensamentos e omissões Assim como nós também perdoamos aqueles que nos têm ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, livrai-nos Deus Do homem sanguinário, da peste perniciosa, das balas perdidas, dos assaltos, das investidas malignas Sê, meu Deus, com o teu povo, vá adiante quebrando corrente Abrindo os cadeados e as portas de bronze Meu Deus e meu Senhor Que o Senhor venha curar quem está agora nos hospitais Que o Senhor venha libertar aqueles que estão, meu Deus, nos cárceres Presos nos vícios Ah, Deus, entrega a resposta daquela causa que essa pessoa colocou em tuas mãos Seja glorificado na terra, seja glorificado entre as nações Que o Senhor venha livrar o teu povo, Deus, de toda obra de engano Livra-nos, Senhor, de toda maldade disfarçada de bondade Oh, Espírito Santo de Deus Lá pra Chorimicã, darabaxé Nós invocamos, Deus, o teu poder Sê conosco E interceda por nós, Espírito Santo de Deus Porque não sabemos orar como nos convém Oh, Deus Jesus de Nazaré, seu nosso advogado Deus, seu nosso juiz Colocamos cada vida agora em tuas mãos Conseguremos os nossos planos e projetos E declaramos que o Senhor é nosso Deus O Senhor é tudo que nós temos O Senhor é a razão do nosso viver Obrigada, Deus Porque mesmo se merecer O Senhor tem feito coisas maravilhosas em nossas vidas E nós só queremos te agradecer Porque sabemos que mesmo fale, pecador, Senhor Nos ama porque o Senhor nos deu O que o Senhor te deu mais O mais precioso é o teu filho, Jesus Cristo Por amor de todos nós Falar conosco por intermédio dessa palavra E que ela não volte mais O importante é que teu nome cresça e o meu diminua Que eu desapareça e o Senhor apareça agora Falando com todos nós em nome de Jesus Cristo E você que já é inscrito no nosso canal Um beijo no teu coração Deus te abençoe E se você não é inscrito, está esperando o que mesmo? Aproveita e se inscreva agora Participe da nossa programação diária Pela manhã, tarde e noite Temos encontro marcado aqui no YouTube Você não pode perder Vai deixando muito like O like é pra cima Não é pra baixo É pra cima Likezinho E vai mandando pra todo mundo Distribua o que é bom Evangelize Essa é a palavra que é viva, eficaz É poderosa na terra E com certeza não vai voltar vazio Você crê? Crê, né? Se você está aqui é porque você crê Olha só o que nos diz a palavra No livro de primeira vez Capítulo de número 18 E o versículo de número 41 E Elias disse a Acabe Vá comer e beber Pois eu já ouço o barulho de chuva Pesada Então Acabe foi comer e beber Mas Elias subiu até o alto do Carmelo Dobrou-se até o chão E pôs o rosto entre os joelhos Vá e olhe na direção do mar Disse ao seu servo E ele foi e olhou Não há nada lá Disse ele Sete vezes Elias mandou Volte para ver Na sétima vez o servo disse Uma nuvem tão pequena Quanto a mão de um homem Está se levantando do mar Então Elias disse Vá dizer a Acabe Prepare seu carro e desça Antes que a chuva o impeça Enquanto isso As nuvens escuras Apareceram no céu E começou a ventar E chover forte E Acabe partiu de carro Para Gesleu O poder do Senhor Veio sobre Elias E ele prendendo a capa Com o cinto Correu à frente de Acabe Por todo o caminho Até chegar em Gesleu Glorificado e exaltado Seja o nome Do nosso Deus que vive Que reina para todo o sempre Vejamos bem queridos e amados irmãos O que nos diz A palavra do Senhor Depois de fugir De Acabe e de Isabel Depois de um desafio No Monte Carmelo Onde Deus responde com fogo E desmoraliza Desmoraliza Baal E todos os seus profetas Elias estava no Monte Carmelo Onde Acabe Acabe veio falar com ele Por quê? Porque ele estava Acusando Elias Não chovia três anos Seis meses Porque Elias profetizou Tem gente que não gosta de você Não vai com a tua cara Mas Deus me trouxe aqui Para dizer para você Ei Eu vou dar peso A tuas palavras Neste lugar Vai ter gente grande Que vai saber Ainda que você Se sinta pequeno Mas você tem um Deus grande Que luta por você Ei Acabe era rei Elias era profeta Era servo Deus me trouxe aqui Para falar com quem é servo Com quem serve A ele Não ao homem É A Bíblia nos diz Que Acabe teve Teve que se humilhar Deus está dizendo para você Ei Aguenta o teu coração Porque eu vou te honrar Aí neste lugar Nos diz a palavra Que quando Acabe se encontra com Elias Elias disse Olha Pode comer e pode beber Por quê? Eu já escuto O barulho da chuva Pesada Como assim? Não estava chovendo Não tinha previsão De chuva Era 3 anos 6 meses Tem coisas Causas antigas Aí Que Deus me trouxe aqui Para te dizer Essas causas antigas Vão sair Este álcool está preso E há tanto tempo Você espera Vai sair Vai sair Se você crer Essa palavra Declare nos comentários Causas antigas Irão Sair Vai sair Deus está No comando A situação Como assim? Elias Ele não mandava No céu Mas ele tinha crédito Com o céu Tem pessoas Que tem crédito Com o céu E outras E outras falavam Por que você está Servindo Esse Deus Se eu fosse você Eu desistia Porque você não obtém Resposta Não é porque está tudo Fechado Que Deus não é na tua vida Não Homem de Deus Mulher de Deus Deus me trouxe aqui Para dizer para você Que ele tem a chave A chave A chave que abre Que fecha E quem olhou para você E viu a porta Fechada Vai ver Deus abrindo essa porta E trazendo resposta Para a tua vida Nos diz a palavra Do Senhor Que o homem de Deus Quando ficou diante Daquele acabo Daquele Ele disse Olha Pode comer e beber Porque eu já estou escutando Se eu fosse você Eu já começava da glória Eu já estou escutando O barulho do reboliz Que Deus vai fazer E por tua causa Eu já estou escutando O barulho de telefone Aí Vai ter gente Que vai fazer Tudo para falar Com você Ei Pega essa palavra Foi muito tempo De silêncio Procurando emprego E a porta estava fechada Foi muito tempo De silêncio Esperando uma pessoa Ela para a chave Falar algo para você Mas a boca estava fechada E Deus me trouxe aqui Prazer para você Aquilo que é ligado Na terra Também será ligado No céu Deus Ela para a chave Deus está ouvindo O teu clamor Do outro lado E Ele vai trazer Resposta neste lugar A palavra de Deus Vai nos dizer Que Ele diz Que escuta Barulho de chuva pesada Mas Ele não cruzou os braços Deus me trouxe aqui Para falar para você Ora a ação Orar e agir Orar a ação A ação significa agir Você ora Fala com Deus Mas tem coisa Que você também tem que ir Provoque o seu milagre Provoque o seu milagre Elias Elias não ficou Dentro de casa não Elias não ficou Deitado no sofá não Ele orou Ele foi Levou a causa dele lá Para o alto E ele também Ele agiu Ele se esforçou Sabe Tem coisa que Você tem que se esforçar Você profetiza Mas você tem que provocar Provocar o milagre Como Rindo Coloca a casa Na mão de Deus Chama a Deus Para o negócio E vai Você já tem 50% De não Então tenta o sim Tenta o sim Se arrisque Se deu certo Glória a Deus Aleluia Se não deu Aquela porta Não era para você E se algo Não era para você E tenha maturidade Maturidade Não fica aí não Só porque não deu certo Da primeira vez Você vai desistir? Nos diz a palavra Ele foi para o joelho Ele desceu Milagre-vos debaixo Da potente mão do Senhor Para que em tempo oportuno Em tempo oportuno Ele vos exalte Sabe Quem vai te exaltar Não é o homem não Quem vai te exaltar É Deus E ele me trouxe aqui Para dizer para você Esta causa Que você colocou No joelho Este é o que você Está lutando Essa causa Está nas mãos de Deus E a resposta Vai chegar na terra Não foi em vão As orações Que você fez As tuas subidas No monte Não foi em vão As madrugadas Que você se levantou Apresentando a Deus A tua petição A resposta Está vindo do alto Para a tua vida A Bíblia Vai nos dizer Que ele dobra o joelho Coloca o rosto No pó E ele Alá para a Shebe Ora a primeira vez Não obteve resposta Vai lá moço Olha para a banda do mar Para ver se está vindo Algum sinal Tem alguém que pediu Adeus Eu quero um sinal Deus Eu quero um sinal Eu quero saber Se o senhor vai atender A minha oração Eu quero saber Se o senhor vai abrir Esta porta Eu quero saber Se esse negócio Vai dar certo E Deus me trouxe Para falar Para você Ei Para de se precipitar Tem pessoa Só porque a primeira vez Foi e não deu certo Já quer desistir Desistir é para os fracos Os fortes Os fortes Perseveram Vai até o fim Ei Não é porque você voltou Daquele lugar E não teve resposta Que você deve se conformar Não Você orou Mas você também Tem que perseverar A Bíblia diz que ele coloca o joelho A primeira vez O moço foi lá E não teve resposta A segunda vez O moço olhou E não teve resposta A terceira A quarta A quinta A sétima vez Sete É o número da perfeição Elias tinha alguém Que estava lá Para ir olhar Porque ele não podia Ele não podia deixar de clamar Ele não podia deixar De estar lá Intercedendo Ele não podia deixar Deus me trouxe aqui Para dizer para você Olha só Andaram dois Juntos Se os dois Não estiverem de acordo Enquanto Elias Estava no joelho O servo dele Estava ouvindo Obedecendo E indo Olhar Se tinha sinal E a Bíblia diz que Todas as vezes Ele voltava Com uma notícia negativa Todas as vezes Ele voltava Com uma notícia Não agradável Não tinha sinal Mas Elias não desistiu Não desiste a fácil Daquilo que vale a pena Você existir Só porque você não está vendo Tem pessoas que estão desistindo Porque não estão vendo Mas você não sabe Na dimensão espiritual O que é que Deus está fazendo Para mudar essa atmosfera Aí neste lugar Eu já quero profetizar Até a atmosfera Vai mudar Por causa da tua oração Porta que não se abri Há anos Vão se abrir Vão se abrir Na tua vida E eu quero ser Profeta e boca de Deus Para declarar Ei Deus vai mandar Recado E não vai mandar Qualquer coisa Para você não Viu Está chegando Resposta Das tuas orações O moço Quando olha Agora da sétima vez Esse não Não vou voltar Com a resposta negativa Não Ninguém sabe Se ele avistou Ou se ele Viu algo parecido E disse que era um sinal Mas ele voltou Com uma resposta positiva Eu quero profetizar E declarar a tua vida Você vai em lugares Naquele mesmo lugar Onde você foi E não obteve resposta Você vai voltar Você vai voltar Com a resposta É lá Para a xébia Cala mamãe Eu sou Com a resposta positiva Deus te dará um sinal Que ele está no controle Da situação Olha aqui para mim Olha aqui para mim Com todo o respeito Que tenho para os católicos Mas quer que eu diga uma coisa A chave A chave Davi Está nas mãos de Jesus Jesus Aquele que tem a chave Davi Que abre Que fecha Ele conhece as tuas obras Jesus me trouxe aqui Para dizer para você Quem manda no céu é ele As comportas do céu Vai se abrir E bênçãos que estavam retidas Na dimensão espiritual Vai vir para a tua mão Vão te acon... Bendito será você no campo Bendito será você da cidade Onde você pisar a planta Dos teus pés A bênção vai te acompanhar A Bíblia diz que ele ora Pedindo a Deus E Deus do céu Trouxe a resposta A Bíblia diz que o sábio diz Olha Está se levantando agora do mar Está se levantando agora Daquele lugar que você está olhando Daquele lugar que você está esperando a resposta Está se levantando agora Uma nuvem Do tamanho da palma Da mão de um homem É do tamanho da palma Da mão do homem Como assim? Ei O negócio é pequeno de longe Mas Deus está falando para você Quando eu trazer para perto Vai até de... Vai até de se assustar Você olha para um avião de longe Você lhe vê tão pequeno Mas quando ele se aproxima Você vê Que ele é grande Deus está dizendo para você Eu vou anunciar coisas grandes Na tua vida neste lugar Eu estou anunciando algo novo Eu vou fazer você avistar Você vai avistar e você vai saber Que não é pequeno Não espere coisas pequenas De um Deus que é tão grandioso Começou você avistou pequeno Foi pequeno sinal Mas o que Deus vai anunciar É coisas grandes Assim como o profeta Profetizou Ei A chuva é pesada Vai calar para a chefe Deus vai mandar muito além Deus vai fazer muito além Daquilo que você precisa Daquilo que você espera Daquilo que você almeja Deus vai superar todas as tuas expectativas Neste lugar Eu não sei há quanto tempo Você passou nessa seca Eu não sei há quanto tempo Você viu a porta fechada Eu não sei há quanto tempo Essa causa está aí Você está esperando resposta Talvez alguém mandou você desistir Mas você sabe A minha esperança está em Jesus O controle está na mão dele E eu acredito Eu acredito que ele vai abrir Eu acredito que ele vai trazer resposta E eu quero declarar e profetizar Vai ter uma saída aí Deus vai te dar um sinal Um sinal que ele está no controle da situação Ele disse Como é a história Do tamanho da palma da mão do homem Tu crê que Deus já colocou a mão Sobre esses papéis? Você crê que o nosso Deus Já colocou as mãos Sobre a tua causa? Você acredita que o nosso Deus Já assinou esta documentação? Eu quero profetizar Liberação desse processo Liberação dessa documentação Liberação deste algo que é teu Aí neste lugar Nos diz a palavra de Deus Que ele disse Olha Manda cabe Aparelhar o carro E descer depressa Porque a nuvem é tão pequena Mas do jeito que eu profetizar Vai acontecer Essa palavra não vai voltar vazia Creia tão somente É pesado É grande demais Não é qualquer coisa Aparelha os carros E desce depressa Porque vai dar enchente Enchente daí De milagre Enchente aí De bênção Ei Vai chegar E vai chegar Assim de uma forma Tão sobrenatural Que você vai ter certeza Que veio do céu Essa resposta Que veio do céu Do céu Essa liberação A Bíblia diz Que a capa Que já estava comemorando Teve que descer Se eu fosse você Eu já comemorava aí Eu parava Estar aí Com esse pessimismo Pai estava dando ouvido A pessoas negativas Entendeu E ter a certeza De que Deus já preparou Tudo pra te exaltar Neste lugar Ei Ele teve que descer Ele aparelhou os carros E foi No caminho para Geséu A Bíblia diz Que o homem de Deus Caminhou a pé E chegou primeiro Deus me trouxe aqui Pra dizer pra você Eu vou te honrar Nesse deserto De uma maneira Tão sobrenatural Que vai ter gente grande Que vai ficar confundida Como assim? Eu saí na frente Mas olha quem está ali De calar pra chorar Saiu Se você saiu Na desvantagem Tinha pessoa Que estava com a vantagem Estava Mas Deus está dizendo Pra você Eu vou te colocar Na frente Você vai ter motivo De sobra Pra comemorar Você vai chegar Primeiro Coloca nos comentários Os últimos Serão os primeiros Deus me trouxe aqui Pra dizer pra você Que essa porta Tá aberta A porta já está aberta E você vai prosperar E você vai liderar E você estará por cima E não por baixo Teve pessoas Que achou Que ia fazer você De tapete Naquele lugar É Tá fechado Tá aqui no deserto Ah E Deus vai honrar nada A palavra desse coitado Dessa coitada Você pode ser coitado Pra muitos Mas pra Deus Você é servo Você é serva Do altíssimo E quem te viu lá Sendo humilhado Pelo tal da casa Tá Jezabel Vai ter que ver Você sendo exaltado Pelo Deus De Israel Foi no monte Foi no monte Olha aqui pra mim Lugar de lutar Pela causa É lá pra Shevian Leva tua causa Pro céu Que lá o Senhor Vai enviar Resposta Pare de estar olhando Para as pessoas negativas E dizer que esse negócio Vai dar certo Vai dar certo sim Vai dar certo sim Porque você colocou Deus na frente E quando a gente Coloca Deus na frente Ele se responsabiliza Pela nossa vitória Acabe não entendeu nada Tem gente que tá aí né Tá sem entender Tá sem entender Te criticou Falou tanto de você Mas vai ter que saber Que há um Deus Na tua vida Que te ajudou Que há um Deus Na tua vida Que investiu pesado Em você Eu quero profetizar Vindo pra tua mão agora Um investimento pesado Do céu Pra este negócio Pega essa palavra profética Você que está precisando Você tá precisando De uma quantia E a quantia Pega A quantia tem que ser pesada Pra resposta Descer naquele lugar Eu quero profetizar Vindo pra tua mão agora Pra tua mão agora Esse investimento Essa quantia É pesada É pesada É forte É grande É grande Esse sinal Para que você consiga Consiga esta bênção Esse presente Que tá se liberando Por Deus Prepara um banquete Na presença Dos meus inimigos Ei Vai ter culto E ação de graça Vai Vai ter comemoração Vai O nome do Senhor Vai ser glorificado Ah vai Tentou 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 Que até conseguiu Essa palavra Pra você Que já mandaram Você desistir Desiste disso Não vai dar certo Você tá tentando A palavra Deus nos diz Que tudo aquele Que pede Recebe Quem busca Encontra E quem bate Abre-se E de tanto insistir E de tanto bater E de tanto buscar Deus resolveu Trazer resposta Deus resolveu Abençoar É Deus que vai te abençoar É Deus que vai te exaltar É Ele Que está assinando agora Tu pega essa palavra aí Assinando agora Aquele teu pedido Aquela tua petição Tu foi lá e disse Olha Senhor Vai na minha frente Porque eu estou colocando O Senhor na frente Deste negócio Honra Senhor Minhas palavras Você profetizou Sobre aquele documento Você profetizou Sobre aquela vida Você profetizou Sobre aquele negócio E eu quero concordar Com essa oração Que esse pedido Foi atendido Com sucesso No céu E vai descer a resposta Levo meus olhos Para os montes De onde virá O socorro O socorro vem do Senhor O socorro vem do céu O socorro vem do Criador Do céu e da terra O teu Deus Tem poder Tem poder Para mudar a situação Ele vai te honrar Nesta causa Vai te honrar E vai ter gente Que pode até Não gostar de você Mas vão ter Que respeitar A tua história Com Deus Você crê assim Deixa eu orar Por você agora Coloca teu nome Teu pedido de oração Coloca essa causa Deixa eu orar Pai Nós te bendizemos Exaltamos E glorificamos O teu nome Deus E aqui nós queremos Apresentar cada nome Cada pedido de oração Meu Deus Em tuas mãos Senhor Honra o teu povo Meu pai Pega essa causa Esse documento Ah meu Deus Só o Senhor sabe Como é que está A briga na justiça Só o Senhor sabe Como está essa vida Essa pessoa Neste deserto Há tanto tempo Vendo as portas fechadas Mas agora nós Unimos a nossa fé E pedimos ao Deus Que pode mudar Pode mudar esse cenário Meu Deus As nuvens Escureceram Meu Deus Estão tão pequenos Mas o Senhor Anunciou algo tão grandioso Nós estamos aqui Deus Porque nós acreditamos Que o Senhor tem poder Para mudar Qualquer situação Seja glorificado Na terra Seja glorificado Através de cada causa De cada pedido Que está aqui Ah meu Pai Honra a fé Dos teus pequeninos Das tuas pequeninas Sabe Deus Tem gente grande Pisando gente pequena Se achando superior Melá pra xúria A nossa justiça Vem do céu A nossa justiça Vem do nosso Criador Do céu e da terra Mostra a Deus Pra cabe Que ele não é nada Meu Deus Julga esta causa Dê uma sentença De vitória Rasga o céu Deus E abençoa o teu povo Que eles possam Prosperar Bendito será No campo E na cidade Meu Deus Essa pessoa Precisa Da chuva Para produzir Essa pessoa Precisa de recursos Pai Para realizar Este sonho Meu Deus Exalta Os humilhados E abate Os soberbos Pega agora A causa De cada um Meu Pai Manifeste O teu poder Hoje Tira Essa causa Antiga Deus Há tanto tempo Está lá parada Estacionada Coloca pra andar Meu Pai E seja glorificado Através do testemunho De cada um Que eles venham Glorificar o teu nome Com cultos Em ações De graça É assim que nós Te pedimos E te agradecemos Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo E todos dizem Amém Amém Vai dar certo Não desista Fácil Deus vai honrar A tua perseverança Deus vai honrar O teu esforço Neste lugar E você vai Comemorar Cantando o hino Da vitória Saiu por último Vai chegar Em primeiro lugar Sabe por quê? O nosso Deus Está na frente Quebrando as correntes Abre os cadeados E as portas De bronze Eu aguardo O teu testemunho Aqui Para a glória De Deus Bê seu coração Deus abençoe a todo Aguardo o testemunho Aqui para a glória De Deus Faça o que você tem que fazer E Deus vai fazer A parte dele Daqui a pouquinho Você vai ouvir O barulho aí O barulho Caso que estava esquecida Pessoas que não lembraram Mais de você O telefone vai tocar A notícia vai chegar Nesse teu portão Na tua casa E você vai Ver aquele sinal Vai haver sinal aí De bênção liberada Para você Como Jesus Deus te abençoe E você vai Tchau Tchau.